E no Insights e Soluções desta sexta-feira, teremos a importante participação de uma das maiores autoridades do país no assunto inovação. O Procurador Federal, membro da Advocacia Geral da União e um dos responsáveis pelos principais marcos legais de inovação no Brasil, Bruno Monteiro Portela. O programa estará imperdível. Até sexta, Conectados! Espero vocês! Legenda Adriana Zanotto